Olá, eu sou o Antônio Chaves e esse é o quadro EcoNature Fatos. Nele apresentamos 5 fatos sobre algum tema e hoje o nosso assunto é a onça-pintada. Fato 5. A onça-pintada é o maior felino das Américas. Sendo encontrada em quase todo o território brasileiro e em boa parte da América Latina, a onça-pintada é o maior felino das Américas, por ela atingir um comprimento total de até 2,70 metros e pesar até 158 quilos. Ela também é o terceiro maior felino do mundo, ficando atrás apenas do leão e do tigre. Fato 4. A onça-pintada segue uma dieta conhecida como Feast or Femme. A onça-pintada é um predador de tupo de cadeia alimentar, que necessita de grandes áreas preservadas para conseguir seu alimento. Mas uma das características mais marcantes de sua alimentação é a prática de uma dieta conhecida como Feast or Femme, que em português significa banquete ou fome. Isso significa que ela pode ficar até uma semana sem se alimentar e ao mesmo tempo pode comer até 20 quilos de carne em um só dia, fazendo um verdadeiro banquete. Fato 3. Os filhotes de onça-pintada vivem perto da mãe por cerca de 2 anos. Os filhotes de onça-pintada nascem cegos e só com duas semanas de vida começam a abrir seus olhos. Eles também mamam até os dois meses de idade e só depois desse tempo começam a comer carne. Isso os torna totalmente dependentes da mãe por um longo período, fazendo com que eles vivam próximos dela por até 2 anos para aprender a caçar e se defender. Fato 2. As pintas das onças são como as nossas digitais. O conjunto de pintas das onças é único, podendo ser comparado às nossas impressões digitais. Ou seja, considerando todas as pintas, não existem duas onças iguais. Inclusive, essa é uma das maneiras que os pesquisadores utilizam para identificar esses animais. Fato 1. Apesar de temidas, as onças costumam fugir de seres humanos. Não são comuns relatos de ataques de onça-pintada a seres humanos. E quando esses acontecem, estão mais relacionados ao instinto de autodefesa ou proteção de seus filhotes. Inclusive, esses animais costumam se manter longe da vista dos humanos. E muitos acreditam que quando você consegue avistar uma onça, na verdade foi ela quem quis exibir a própria presença como sinal de alerta ao invasor, que nesse caso já seria você. Esses foram alguns fatos sobre a onça-pintada. Caso você tenha gostado do vídeo ou tenha alguma sugestão de assunto, deixe seu comentário. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais! Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!